Olá, eu sou o João Guedes. Eu sou o Ludmila Gadotti. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Emerson Stein, do MDB. E o que está na Ordem do Dia são as guardas municipais. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, o que precisa ser feito para incentivar a criação de guardas municipais nas cidades catarinenses? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, João, Ludmila. As guardas municipais, desde o início do nosso mandato e quando a gente entrou, a gente já falou que estaria à frente de um apoio para as guardas municipais para novas criações daqueles municípios que não têm guardas municipais e daqueles que querem aumentar mais ainda as guardas municipais em seus municípios. E a gente tornou, por iniciativa, tomou iniciativa de criar uma frente parlamentar para a gente dar apoio a eles, dar o suporte a essas guardas municipais. Subscreveram o nosso requerimento já aprovado também os deputados Antídio Lunelli, Egídio, Carlos Humberto, o deputado Gessé Lopes, para que a gente faça uma força e que leve isso para os municípios. A gente vai fazer a implantação dessa frente parlamentar, onde a gente quer trazer os municípios para perto. O que a gente pode fazer? O que o município precisa saber da legislação? O que o município precisa ter de apoio para que se possa implantar a guarda municipal em seus municípios? E aquele amparo que, por exemplo, uma guarda municipal como a de Balneário Camboriú, de Porto Belo, de outros municípios que às vezes faltam o suporte para o porte do armamento, que querem colocar a guarda municipal armada e não tem. E a gente fazer essa logística, esse apoio jurídico também que a gente tem no nosso gabinete. Então é isso que a gente quer levar também para esses municípios. O senhor acha que muitos municípios que não têm guarda municipal são municípios de menor porte, o senhor acha que as cidades pequenas vão ter dinheiro para implantar uma guarda municipal? Eu acho que primeiro é ver o orçamento de cada município, isso é o suporte que a gente quer dar também para dar essa ênfase no seu orçamento, juridicamente, conversando sobre as leis também, das leis para implantar do que pode ser feito no seu município, onde é aprovado pela Câmara e também no orçamento. Mas o principal de tudo, eu vejo que essa guarda municipal, ela dá um suporte na segurança pública. E quando a gente foi prefeito de Porto Belo, nós criamos primeiro a Secretaria de Segurança Pública. Então o orçamento próprio da Secretaria de Segurança Pública, onde você coloca ali a guarda municipal, defesa civil, setor de trânsito, que a maioria dos municípios pelo menor que seja, hoje já tem. Já tem uma defesa civil, já tem uma diretoria de trânsito e aí você engloba isso na Secretaria, tendo o seu orçamento próprio, aí você cria a guarda municipal, através de concurso público que é instituído, as vagas para a guarda municipal. Pode começar com 10, no mínimo, depois passa para 15. Hoje Porto Belo tem 15, vai passar para 30. Então não precisa você chegar e fazer, colocar 100 guardas municipais. Começa com o mínimo e você já começa a ter uma guarda municipal no seu município. Como as guardas municipais contribuem para a segurança pública, como o senhor estava falando, entre as atribuições delas, como elas contribuem? Contribuem muito, principalmente no trânsito, nas escolas, nos prédios públicos, cuidando também, protegendo as mulheres, que às vezes tem o programa da mulher também, que a guarda municipal instituiu, nós temos em vários municípios, protegendo aí, ajudando no suporte para as mulheres. E aí as guardas municipais maiores, os municípios maiores, podendo ser armadas, até não para o fronte, não para estar de frente, mas proteger a sua própria integridade. Ou seja, você vai fazer uma abordagem de um indivíduo, você precisa estar preparado. Então a guarda municipal também tem que ter esse suporte também para a proteção da própria guarda municipal. Deputado, muitas vezes a população não tem exatamente a noção de qual é a diferença das atribuições da polícia militar, do policial militar que está na rua e do guarda municipal. O que é exatamente a atribuição da guarda municipal? A guarda municipal, ela vem com o intuito de cuidar do patrimônio público, cuidar do trânsito também quando é necessário. E a polícia militar fica mais livre ainda para fazer o quê? Para fazer a ostentividade, fazer aquela proteção da população ostensiva nos embates com que a gente fala, né? Então a gente diminui esse espaldo da polícia militar e coloca a guarda municipal dando essa proteção ao patrimônio público, às escolas, postos de saúde, estradas, ruas, praças, que precisa muito. Então é isso que precisa para ter essa contribuição. Não é polícia civil, não é polícia militar. É a guarda municipal que cuida do patrimônio no todo. E assim, quando o município não tem guarda municipal e ela passa a ter e a gente tem a população cobrando o poder público. O senhor acha que é importante nessa implantação conscientizar a população sobre isso, sobre qual é o papel da polícia militar e qual é da guarda? Sem dúvida alguma, eu acho que esse é o papel do gestor público também e de quem está à frente de uma pasta, tipo de uma Secretaria de Segurança Pública, instituída no município para isso, para mostrar para a população que a guarda municipal não é uma polícia militar, não é uma polícia federal, não é uma polícia civil. Ela é uma guarda municipal para cuidar do patrimônio e das pessoas que estão nos órgãos públicos, principalmente. Muito bem, deputado Emerson Stein, do MDB, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia. Muito obrigado, deputado. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que este programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. E o Ordem do Dia tem Isadora Pinheiro no apoio de produção e Ronaldo Geller nas gravações. Siga-nos acompanhando e até a próxima. E aí E aí E aí